O Corinthians não conseguiu muito sair da marcação, o Bruno chegou a pergunta para o Giovani se faltou criatividade, ele disse que não, que faltou ficar um pouco mais ligado. Você sabe, ele tem razão o Giovani Augusto, sabe por que não faltou criatividade? Porque errou muito o passe e não chegou aonde tinha que ter criatividade. Poucas vezes a bola chegou em um setor que tinha que ter criatividade. Não deu tempo nem de exercitar a criatividade. Exatamente, exatamente. E a Chapecoense bateu no gol, chutou no gol, agora é um time bem arrumadinho, é até surpreendente que ela tenha caído de produção e ainda não esteja absolutamente sossegada no campeonato. Mas mostra na Sul-Americana uma ótima classificação para a semifinal. Está entusiasmado, ganhou na quarta-feira, vai para a semifinal da Sul-Americana, acho que foi mais um chute muito fácil de se defender.